Trazendo meu amorzinho médico hoje, né, filho? Ai, gente, ele tá com olho de peixe, é, Felipe? Ele tá com olho de peixe no pé, né? E... A médica vai tratar muito aqui. É porque a pele fica muito fechado na borda, e você realmente quer roughing isso, como você pode, ok? Ok, se você for a kick, eu vou pegar a sua leg, e você vai pegar, então você não pode pegar. Só a tinta de 10, ok? Olha como é que vai? Olha, isso vai ficar muito mais, porque ela é maior, ok? Prontinho, ela colocou um negócio que é tipo pra congelar, não é, filho? Doeu? Não, que bom. E agora ela vai passar um exame de sangue, né, pra ele fazer, ver como é que tá. Aí daqui uma semana a gente pode usar um remédio que ela recomendou pra gente comprar na farmácia. Aí daqui um mês, se não tiver saído esse negócio de olho de peixe, aí a gente volta aqui pra ela fazer esse tratamento de novo, sabe? Eu nunca tive isso na vida, gente, eu nem sabia o que que era isso. O Felipe é a primeira pessoa que eu vejo com um negócio desse. Vocês já tiveram? Lá em casa ninguém nunca teve isso. Minha mãe, Daiane, nunca tivemos. E aí o Felipe foi o premiado da família. Ai, filho. Mas graças a Deus que ele fala que não dói, né, então, menos mal. E essa clínica é toda decoradinha, olha essa sala, que linda. Aqui, ó, o negócio de beisebol. Linda, todas coloridas, cada uma de uma cor diferente. Amanhã cedo, viu, filho? Nós vamos lá fazer o exame de sangue. Tá? Não vai doer. Mamãe promete. É só uma picadinha, como se fosse uma picadinha de formiga. Pra 10 de um dos. Hã? Pra 10, não. Você só dói na hora que dá a picadinha. Depois você já não sente mais nada. Entendeu? Acredita, não? Vai doer, não. Você é forte. Né? Você não é forte? É, é forte sim. Fala aí, eu sou forte. Parei com o Felipe aqui no posto de conveniência pra pegar algum lanchinho pra nós. Deixa eu mostrar pra vocês que eu encontrei aqui, ó. Que eu só vi depois que eu peguei um sanduíche. Olha a marmitinha de macarrão Alfredo. Que delícia. Tem brócolis, tem frango. E eu acho que eles esquentam. Deixa eu ver o preço. Cadê? Aqui, ó. Eu acho que é R$7,99. Tem esse aqui também, gente. Essa marmitinha. Creme, mushroom, turkey, peru, batata e carne... Esse aqui eu esqueci o nome. Cogumelo. Agora, olha esse aqui. R$7,99 o preço da marmita. Aqui, ó. Bom pra quem tá de dieta. Arroz, frango e brócolis. Ó, franguinho grelhado. Aí tem esse aqui, ó. Achei muito legal ter várias opções aqui nesse posto. Aqui, macarrão e cheese. Ó o queijo aqui, ó. O que mais? Tem aqui, ó. Vários sanduíches, wrap. Tem cortadinho assim. Tem esse aqui, que é R$4,49, ó. Olha, muita opção, gente. A gente fica até sem saber o que comprar aqui, ó. Esse aqui, chicken salad. Olha aqui, tanta coisa. Esse posto é top, viu? Olha aqui. Vem dois aqui, ó. Os sanduichinhos. Olha esse aqui. Esse aqui. Não. Cadê? Os preços estão tudo bagunçados aqui, mas, ó. Esse aqui acho que é R$5,89. Olha que lindo esse sanduíche. Muito legal. Tem esses aqui. Eu gosto desses assim, ó. Que tem o patê também. Eu gosto de patê. Tem, ó. Frutas picadinhas aqui, ó. Prontinha pra você comer. Opções saudáveis. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. R$2,99 as frutas. E aqui em cima, morangos, ó. Morangos não, hein? É, eu vi morango. Falei morango. Mas eu ia falar iogurte com granola. Ai, que delícia. Pronto. Agora vamos lá. Acho que nosso lanche tá pronto, hein, Lipe? Olha aí, gente, ó. Aqui. O que tem também, ó. Pra quem gosta. Ovo já cozido. Sim, gente. Ó, pra você ver. Ovinho cozido aqui, ó. Deixa eu ver a data de validade. Vai vencer 5 de setembro de 2023, ó. Pra galera que gosta de queijos. Ó, tem esse aqui. Que bonitinho o pacotinho. Tem esses assim, ó. Delícia esses. Eu gosto. Tem esses snacks aqui também, ó. Cheios de opções aqui, ó. Ai, que delícia. Queijo e salame já. Agora vamos esperar aqui. Vai ficar pronto o nosso lanchinho. Ó o sanduíche que nós pedimos. Eu e o Lipe estamos dividindo, ó. Metade de cada um. É um sanduíche bem, ó. Bem cheio aqui, viu? Aqui, ó. Tem que ter até cuidado pra não sair esse monte de presunto aí que eles colocaram aí, ó. Pegamos um pacotinho de batata, uma coca. Estamos comendo aqui do lado de fora. Olha o tempo. Chuvoso. Que delícia. É movimentar esse posto aqui, ó. É o melhor. Esse posto é muito, muito bom. Dessa rede aqui, ó. Vava. É o Vava? Vava. Vava. Vava, meu papa. Ai, meu Deus. Depois de dois dias sem malhar, resolvi ir hoje. Dá um jeitinho de não faltar hoje. Porque, olha, a gente não pode começar assim, não. Um dia você não vai. No outro você também não vai. No terceiro você... Ai, hoje também não dá pra eu ir. Deixa pra recomeçar semana que vem. É, ó. Daqui pra ali pra você parar de vez. Então, a gente tem que fazer um esforcinho e não faltar muito, não. Porque, olha, depois a gente para de vez. E pra recomeçar, é muito difícil. É muito difícil, gente. Porque, ó. Eu fiquei um tempão parada, tá? E agora eu não quero parar mais. Pelo menos tão cedo. Então, estou indo. Tô quase chegando. Ai, nossa. Tô tão cansada, gente. Tanta correria. Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo. Inclusive, deixa eu falar aqui pra vocês. Já assistiram o vídeo novo de hoje? Não? Então, vai lá pra vocês verem. Que legal, gente. Que tá o vídeo de hoje. Eu e a sister fomos lá pra comprar o presente que ela tá dando pra nós, sabe? Um presentão. Eu tenho a melhor irmã do mundo. Sister é maravilhosa, gente. Uma bênção na minha vida. Não é só por causa do... Da questão material, sabe? Mas, assim... Ah, é irmãs, né? Assim, amor de irmão é diferenciado, gente. É diferenciado, tá? Igual eu tô assistindo aquela série de Gênesis. Eu tô na parte de José do Egito. E aí eu fico vendo, né? O que os irmãos de José fizeram com ele, sabe? Vender ele como escravo. Olha pra vocês verem. Irmãos venderam José como escravo. Gente, eu acho muito estranho quando eu vejo irmãos que não se dão bem, sabe? Que brilham e ficam, às vezes, anos sem se falar. Eu acho tão estranho. Não sei se é porque também... É só eu e a minha irmã, né? Uma pela outra. Eu por ela. Ela por mim, sabe? Claro que tem vezes que a gente tem desentendimentos, né? Claro, eu tenho uma personalidade, ela tem outra. Mas prevalece muito o respeito. E, acima de tudo, também o amor de irmã, sabe? Sangue. Minha mãe amava ver a gente juntas. A minha mãe amava ver eu fazer pela minha irmã. Minha irmã fazer coisas por mim, sabe? Ela gostava muito de ver essa união. E eu... Gente, eu amo ver meus filhos unidos. Às vezes, quando os meninos estão brincando, assim e tal, eu gravo um pouquinho pra vocês. Gente, eu acho tão lindo. Irmã se dando... Só pra finalizar. Eu fico pegando no pé dela pra ela ter outro neném, pra Bianca ter um irmãozinho ou irmãzinha. Porque eu gosto tanto de ter uma irmã, sabe? Que eu fico imaginando, assim, que... Nossa, seria muito mais difícil a minha vida se eu não tivesse a minha irmã. Entende? Porque é aquilo. Eu sei que eu posso contar com ela. Então, às vezes, eu pego, brinco muito com ela. Aí, tem outro filho, vou te ajudar e tal. Eu quero outro sobrinho. Mas, na verdade, é por isso. Porque eu gosto tanto de ter irmão. Eu fico imaginando a Bianquinha quando crescer. Que não vai ter, né? Um irmãozinho, uma irmãzinha pra poder ser por ela ali, sabe? Igual meus filhos. Deus quiser. Se Deus abençoar. Eles vão ser igual eu e minha irmã. Vão ser um pelo outro. Pra estar se ajudando ali quando for necessário. Entendeu, gente? Mas, é isso. Corram lá no canal pra vocês assistirem. Verem o presente lindo que ela deu pra nossa família, gente. Lindo, lindo, lindo. Obrigada, Cis. Te amo muito. Boa tarde, amores. Cheguei aqui no aeroporto. Vim pegar as visitas. Já chegaram já. Eles estavam pegando as malas. Deixa eu falar com vocês. Ah, tô vendo ali. Já estão ali do outro lado. Gente, tem vídeo novo lá no canal. Corre lá pra vocês assistirem. Tá muito, muito legal. Eu amo esse aeroporto. Ele é pequeno. E ele é muito fácil. Ele é de fácil acesso. Ó, o estacionamento ali do outro lado. E aqui já é ali onde o pessoal pega as malas. Olha a turma ali, ó. Não me vira ainda, não, ó. Oi, meu amor! Ah, quem veio buscar você? Tia Cabinha! Cadê meu abraço? Ah, oi! Ó, quem chegou! Cadê o abraço no Josh? Ô, Calito! A mala caiu Meu Deus Olha o vestido Cuidado Vai Oh meu Deus do céu Olha o pernil Que eu fiz Gente, será que tá gostoso? Bonito? Olha, amor Nossa Olha aqui, gente E essa gordurinha Essa pelinha aqui Oi pessoal, meu nome é Fábia Lopes Moro nos Estados Unidos E sou criadora de conteúdo E hoje vim compartilhar com vocês uma novidade muito legal A Bonnie Bella acaba de lançar vários produtos de skincare E dois deles tem a minha assinatura e da minha amiga Ana Landin Estamos juntas nessa parceria com a Bonnie Bella Um deles é o gel de limpeza facial Que vai deixar sua pele limpa e pronta Para receber o Balm Hidratante Que vai deixar sua pele suave e hidratada Todos esses produtos já estão à venda no site E eu vou estar deixando o link para vocês em todas as plataformas digitais Corre para garantir o seu Inclusive a minha amiga Ana Landin está aí no Brasil junto com vocês para esse grande lançamento Fala aí, amiga É isso mesmo, amiga Estou aqui no Brasil Vim conhecer pessoalmente esses produtos maravilhosos que tem a nossa assinatura A gente quer que vocês que nos seguem aqui nas redes sociais também tenham esse hábito Que vai fazer muita diferença no seu dia a dia Eu garanto Música Música Se inscreva no canal.